Presente 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 Ferro Ferro Desempenho Desempenho Brilho 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 Topo 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 Sucesso 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 Regra 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 Teão 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 Ordenar 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 Passatempo 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 Presente Presente Ferro Ferro Desempenho Desempenho Brilho Brilho Topo Topo Sucesso Sucesso Regra Leão Leão Ordenar Ordenar Passatempo Passatempo Separado 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 Roda 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 Piloto 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 Herói Herói Merizo 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 Reclamar Reclamar Salto 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 Morto 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 Piloto 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 Cantares, 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 separado, separado, roda, roda, piloto, piloto, herói, herói, marido, marido, reclamar, salto, salto, morto, morto, tiro do pé, tiro do pé, cantares, cantares, juntos, 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 fraco, 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 equipamento, 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 solteiro, 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 massa, 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 golpe, 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 destruíram, 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 destruíram Estrondo. Que? 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 Desenvolvimento. 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 Juntos. Juntos. Fraco. Fraco. Equipamento. Equipamento. Solteiro. Solteiro. Massa. Massa. Golpe. Golpe. Destruir. Destruir. Destruindo. Destruindo. Que? Que? Desenvolvimento Desenvolvimento Parlamento 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 Estado 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 Reunir 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 Público 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 Transmissão 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 Isto 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 Reciclar 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 Calma 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 Marinho 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 Solgave 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 Parlamento 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 Estado Estado Reunir Reunir Público Público Transmissão Transmissão Isto Isto Reciclar Reciclar Calma Calma Marinho Salgado Salgado Contiúdo 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 Projeto 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 Resgatar 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 Doença 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 Atenção 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 Parceiro 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 Fada 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 Submarino 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 Sorriso 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 Necessário 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 Conteúdo Conteúdo Projeto Projeto Resgatar Resgatar Doença Doença Atenção Atenção Parceiro Parceiro Fada Fada Submarino Submarino Sorriso Sorriso Necessário Necessário Galão 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 Rescrever 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 Compartilhar 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 Romance 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 Estabucer 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 Mês 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 Mew Ambient Mew Ambient Mew Ambient Mew Ambient Borda 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 P P P P Nós 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 Galão Galão Reescrever 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 Compartilhar 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 Romance 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 Estabucer 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 Mês 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 Meio Ambient Meio Ambient Mês Borda Pé Pé Noche Noche Suavemente 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 Eleição 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 Rá Rã 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 Ovalha 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 Concha 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 Lançar Osso 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 Microfone 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 Suavemente Suavemente Eleição Eleição Rã Ovelha Ovelha Bem-sucedido Bem-sucedido Cópia de Cópia de Concha Pensar Pensar Osso Osso Microfone Microfone Em direção a 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 Mundo 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 Latido Honestidade 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 Esperança 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 Pia 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 Lista 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 Turista 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 Concentrado 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 Lembrar 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 Em direção a Mundo 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 Latido 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 Honestidade Honestidade Esperança 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 Pia 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 Lista 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 Turista Concentrado Concentrado Lembrar Lembrar Golf 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 Recitar 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 Chocar 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 Tela 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 Trimestre 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 Função 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 Explorar 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 Propósito 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 Amedrontar 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 Para 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 Corre Amedrontar 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 Correio E Correio Correio Invoice Correio Correio Cante Volte Correio 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 Logo Bude Correio Tela Trimestre Trimestre Função Função Explorar Explorar Propósito Propósito Amedrontar Amedrontar Para Para Faço 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 Consciente 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 Oficina 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 Partida 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 Aferir-se 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 Nós 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 Desejo 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 Trigo 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 Selvagem 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 Droga 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 Faço, faço, consciente, consciente, oficina, oficina, partida, partida, ferir, ferir, nós, nós, desejo, desejo, trigo, selvagem, selvagem, droga, droga, abelha, 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 conto, 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 cê, 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 realmente, realmente, acima, 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 para trás, para trás, para trás, para trás, entrompeer, 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 levantar, 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 poeta, 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 também, 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 abelha, 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 conto, 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 cê, cê, realmente, realmente, acima, 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 para trás, para trás, para trás, interromper, interromper, ter, levantar, 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 poeta, poeta, também, 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 preço, 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 importam, 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 sensato, 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 Sensato Oxigênio 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 Nomear 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 Vida 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 Refeição 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 Engenheiro 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 Prisão 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 Diferente 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 Preço Preço Importam Importam Sensato 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 Oxigênio Oxigênio Nomear Nomear Vida 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 Refeição 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 Engenheiro 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 Prisão 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 Diferente 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 Lobo 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 Prisão Poludo Poluir Poluir Curioso 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 Capacete 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 Científico 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 Afiado 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 Favor 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 Bastante 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 Completo 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 Arma 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 Lobo Lobo Poluir-se Poluir-se Curioso Curioso Capacete Capacete Científico Científico Afiado Afiado Favor Favor Bastante Bastante Completo Completo Arma Arma Cachorro 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 Passeio 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 Mais velho Mais velho Mais velho Mais velho Restaurante 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 Charme 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 Placa 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 Amostra 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 Nenhum 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 Quer 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 Oriental 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 Cachorro Cachorro Passeio 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 Mais velho Mais velho Restaurante 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 Charme 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 Placa Placa Para Amostra 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 Nenhum Nenhum Quer 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 Oriental Oriental Hora 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 Assim 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 Eco 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 Basquetbol 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 Definitivamente Luvain 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 Cabelo 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 Indentars Indentars Intentar Intentar Avançar 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 Opinião 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 Hora Hora Assim Assim Eco Eco Basquetebol 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 Definitivamente Definitivamente Luvain Luva Cabelo Cabelo Intentar Intentar Avançar Avançar Opinião Opinião Gerente 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 Libra 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 Livro 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 Característica 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 Relativo 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 Roteiro 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 Medicum 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 Prejuízo 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 Tentativa 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 Abuso 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 Gerente 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 Libra 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 Característica 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 Relativo Relativo Roteiro 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 Médico 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 Tentativa Tentativa Abuso 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 Nascimento 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 Multidão 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 Crescimento 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Tudo Tudo Flutuador 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 Diretor 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 Princesa 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 Dimitro 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 Nascimento Nascimento Suspiro 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 Multidão Multidão Crescimento Crescimento Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Tudo Tudo Flutuador Flutuador Diretor 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 Frequência 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 Dificuldade 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 Resposta 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 Responder 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 terra, 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 postar, postar, postar postar, cicar de pé cicar de pé cicar de pé cicar de pé ruz 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 cidadão 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 permanecer 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 frequência 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 dificuldade dificuldade resposta resposta ruz 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 permanecer valioso 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 surpreender 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 tópico 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 evita 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 hospedeiro 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 pequeno 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 aventura 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 profundo 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 bastão 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 sombrio 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 Valioso Valioso Surpreender Surpreender Tópico Tópico Evita Evita Hospedeiro Hospedeiro Pequeno Pequeno Aventura Aventura Profundo Profundo Bastão Bastão Sombrio Sombrio Engenharia 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 Sangue 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 O O O O O O Criança 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 Amizade 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 O NEGÓCIO MONSTRO 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 DEVICAR 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 AGÊNCIA 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 POLUIÇÃO 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 ENGENHARIA ENGENHARIA SANGUE SANGUE O O O CRIANÇA 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 AMIZADE 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 UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO UM NEGÓCIO MONSTRO 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 DEVICAR 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 AGÊNCIA 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 POLUIÇÃO 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 ANO 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 SENTAR ENGRAÇADO 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 ROBÔ 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 Contemplar 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 Inferior 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 Pressa 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 Coleção 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 Laço 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 Pombo Pombo Ano Ano Sentar Sentar Engraçado Engraçado Robô Robô Contemplar Contemplar Enfim Lorenality Ano admin Hacer Plan Afinfits Ano Ьitat 我們 gy idle Alejandro 마 Axu 石 Vela 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 Exatamente 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 Parece 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 Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Esboço Projeto Prova 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 Explosão 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 Corrigir 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 Em 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 Arma Arma de fogo 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 Geneticamente 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 Vela Vela Exatamente 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 Parece Parece Esboço Projeto Esboço Projeto Prova Prova Explosão 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 Arma de fogo, geneticamente, geneticamente, lida, 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 devidamente. Devidamente, 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 devidamente. Capítulo, 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 capítulo. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Apoio, suporte. Pulgar, 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 pulgar. Posso. 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 Caverna. 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 Aro. 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 Cliente. 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 Lida. Lida. devidamente devidamente capítulo capítulo perigo perigo apoio suporte apoio suporte polegar polegar posso posso caverna caverna aro aro cliente cliente perdo 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 Ilha Expedição 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 Susto 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 A futuro A futuro A futuro A futuro Aldeia 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 Arquiteto 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 Joalheria 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 Posição 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 Perto 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 Mascarar Mascarar Ilha Ilha Expedição 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 Susto 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 A futuro A futuro Aldeia 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 Arquiteto 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 Joalheria 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 Posição Posição Faculdade 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 Pas de todos Pas de todos Pas de todos PASTOR CONTINENTE 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 IDIOMA 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 SÉRIO 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 DO 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 BRIANTE 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 ESFERREPADO 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 Cheiro Mensagem 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 Faculdade Faculdade Paz todos Continente Continente Idioma Idioma Sério Sério Du Du Briante Briante Esferrapado Esferrapado Cheiro Cheiro Mensagem Mensagem Dispositivo 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 Sena 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 Educavo 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 Pelo 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 Aceitar 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 Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Interpretar mal Desenhar Olavo 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 Visita 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 Grama 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 Dispositivo Dispositivo Sena Sena Educado Educado Pele 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 Aceitar 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 Interpretar Mal Mal Interpretar Mal Desenhar 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 Olavo 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 Visita Visita Grama 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 Marinheiro 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 Deixei 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 Célula 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 Unir 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 Sexo 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 Guia 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 Agora 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 Entirrar 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 Aceita 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 Gra Ponem Um PoAC Braço, 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 marinheiro, marinheiro, deixei, deixei, célula, célula, unir, unir, sexo, sexo, guia, agora, agora, enterrar, enterrar, aceita, aceita, braço, braço, de, 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 louco, 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 único, 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 quiloso, 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 convite, 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 a, 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 querimbo, 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 casamento, 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 Casamento Favorito 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 Interruptor 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 D D Louco Louco Único 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 Caloroso Caloroso Convite Convite A A Carimbo 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 Casamento 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 Favorito Favorito Interruptor 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 Vidro 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 Palácio 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 Placão 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 Colação 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 Morte 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 deslizar 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 lixo 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 piedade 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 clima 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 atraente 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 vidro vidro palácio palácio plação plação condição 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 morte morte deslizar deslizar e 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 Piedade Clima Clima Atraente Atraente Referir-se 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 Genético 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 A não ser que 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 Confundir 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 Cooperação 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 Humor 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 Esboço 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 Arranjo 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 Alvorcer 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 Referir Referir Genético 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 A não ser que A não ser que Rápido Rápido Confundir 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 Cooperação Cooperação Humor Humor Esboço 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 Arranjo Arranjo Alvorcer Alvorcer Trabalhos 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 Metade 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 Coopera 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 Folha Folha Nem 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 Padronizar 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 Fanha 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 Pecoc 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 Toru 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 Trabalhos Trabalhos Metade Metade Não mais Não mais Não mais Culpa 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 Folha Folha Nem 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 Padronizar Padronizar Falha Falha Pecoc 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 Toro Toro Imaginação 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 Você 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 Chuveiro 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 Trancar 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 Nave Espacial NAVE Espacial NAVE Espacial NAVE ESPACIAL NAVE NAVE Qualidade Orgulho 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 Energia 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 Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Descanse em paz Força 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 Imaginação Imaginação Você Você Cheveiro Cheveiro Trancar Trancar Nave espacial Nave espacial Qualidade 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 Orgulho 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 Energia Energia Descanse Descanse Em paz Descanse Em paz Força Força Reserva 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 Enigma 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 Precisar 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 Frase 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 Linha 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 Superfície 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 Jardins Lógico Jardins Lógico Jardins Lógico Graduado 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 Metropol 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 Negligência 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 Reserva Reserva Enigma 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 Precisar Precisar Frase Frase Linha Linha Superfície Superfície Jardim Zoológico Jardim Zoológico Jardim Zoológico Jardim Zoológico Graduado 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 Metropol Metropol Negligência 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 Maravilha 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 Negativo 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 Campanha 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 Nuvem, 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 nuvem. Cajado, 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 cajado. Grávida, grávida, grávida. Grávida, justa, 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 justa. Advertir-se, advertir-se. Advertir-se, advertir-se. Relógio. 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 Recibo. 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 Negativo. Campanha. Campanha. Nuvem. Nuvem. Recibo. 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 advertir relógio relógio recibo recibo mosca 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 respirar 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 helicóptero 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 experimentar 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 Corrida 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 Falta 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 Assustador 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 Miserável 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 Discordar 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 Tradicional 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 mosca mosca respirar helicóptero helicóptero experimentares experimentares corrida corrida falta falta assustador assustador miserável miserável discordar tradicional 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 mudança 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 relação 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 assistência 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 Todos 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 Representar 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 Habilidade 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 automóvel sofra 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 aranha 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 membro 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 relação assistência assistência todos todos representar representar habilidade habilidade automóvel automóvel sofra sofra aranha 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 Planeta Erros 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 Balão 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 Círculo 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 Tempestade 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 Molhado 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 Fabricante Fabricante Abricante Fabricante Bracante Baz Bibbed Bif 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 Sobre 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 Lixo 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 Planeta Planeta Arroz Arroz Balão Balão Círculo Círculo Tempestade Tempestade Molhado Molhado Fabricante Fabricante Bif Bif Sobre Sobre Lixo Lixo Poder 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 Superação 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 Conchão 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 Câmara 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 I I I I I Embrulho 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 Silencioso 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 DOR 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 Indicar 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 Despacho 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 Poder 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 CÂMARA CÂMARA I I EMBRULHO EMBRULHO SILENCIOSO SILENCIOSO DOR DOR INDICAR INDICAR DESPACHO 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 DESPACHO